Ai que sorrinho, ser pai de um filho Vai ser João, o anjinho, o menino, o padrinho, o patrão Ai que sorrinho, ser pai de um filho Vai ser João, o anjinho, o menino, o padrinho, o patrão Muito alegre eu vou ficar, quando vir um filho meu Para eu te arranjar, tu nem podes calcular, o meu sabe o que me deu No rapaz eu tenho esperança, que se vai parecer comigo Quando olhaste para a criança, aos de ver que a semelhança, está na casca comigo Ai que sorrinho, ser pai de um filho Vai ser João, o anjinho, o menino, o padrinho, o patrão Ai que sorrinho, ser pai de um filho Vai ser João, o anjinho, o menino, o padrinho, o patrão Ai que sorrinho, ai que sorrinho, ai que sorrinho Ai que sorrinho, ai que sorrinho, ai que sorrinho Ai que sorrinho, ai que sorrinho, ai que sorrinho 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 Ai que sorrinho, ai que sorrinho